Peraí, o seu som tá muito baixo. O meu som? Para que a sua música seja assertiva, é fundamental. Peraí, ó, vou desligar de todo mundo, é porque o som de vocês tá muito alto. Por isso que o meu tava baixo, né? Mas agora dá pra me ouvir? Eu sou o Silvio Santos. Hello! Olha! Hello, Silvio Santos! How are you? Você tem dinheiro? Do you have money to give to us? No meu parque do Silvio Santos, eu tenho muito dinheiro. Só escalar nenhum brinquedo e você pega o dinheirinho, é muito baratinho. É, Silvio Santos, a gente quer avião de dinheiro, that is it. Alright, we want an airplane of money, that is it. Mas, se chover, vai cair o avião. That is it, yes, I agree. Hello, everybody, good afternoon. Hello, hello. Chegamos sexta-feira, Friday, that is it. Sexto! Hoje é sexta-feira. Não, olha só, tá todo mundo animadão hoje, né? Everybody very excited. Sorry, hello, eu apertei aqui sem querer. Hello, everybody, good afternoon. Mas eu tenho um motivo. That is it. Vamos lá, vamos começar então. Let's start. Hoje a minha helper ainda não chegou, então eu vou começar o How are you today. E aí, se ela chegar, a Mari continua, tá bom? Ok? Ok, ok. Vamos lá. Ai, eu esqueci de abrir minha lousa. Vou usar a lousa do Zoom hoje. Porque eu esqueci de abrir. Hoje não vai poder, hoje não pode, deixa eu pensar o que não pode hoje. Hoje não vai poder... Fine. Fine. Não pode fine, tá bom. Fine. Fine e sleep. Mesmo olhinho para os dois, ó. Fine e sleep. Não pode... Fala, Sophie. Quando você falou fine, eu falei na mesma hora fine. Na mesma hora, Sophie. A gente... Tipo, eu ia falar... Eu ia falar fine. Por favor, fine. Só que eu sou de fine, vocês também estão de fine. Yes. Together. That is. Então, hoje não pode nem fine, nem sleepy. Ok? Good to everybody. Peter, hoje não é seu dia. Hoje não. Eu não vou me escolher hoje. No, not today. How are you today? Mas e se a Mariana te escolher? É, aí eu não sei o que eu vou escolher. Ah, porque ela tem que estar fine. É. Eu escolho outro. Não, hoje eu estou outra coisa. I am other thing. I am other. Tá. And... How are you today? Let me see here. Você abriu meu microfone? Não, eu desliguei seu microfone. Não. Você abriu... Não. Ó, eu desliguei. Agora eu desliguei. I turn off. And... Deixa eu ver aqui. Sophie, how are you today, Sophie? Ah, já dá pra ver o que que você tá. Tá muito... Very happy. Não. Tá no seu nome aqui, ó. Very happy. So very happy. Excited. Very happy. Very excited. Deixa eu mudar de coisa. Porque... 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 Amanhã... Não, amanhã não. É que meu pai comprou uma válida pra mim. Ah, that's good. That is nice. Very good. A minha helper chegou. That is it. Mariana. Aleluia. Vamos lá, Mari. Já que você chegou, agora você vai escolher, tá bom, Mari? Eu já escolhi a Sossô. Agora você pode escolher mais alguém. Que não seja a Sofia. Yeah. E aí, Mari? Você tá sem som, eu acho, Mari, no seu microfone. Ela ligou? Gente, pessoal, deixa ela falar. Deixem o microfone desligado, please. Fala, Mari. Vamos ver se a gente te escuta. Não, você tá com o microfone desligado, Mari. Não sei se ela... Ela falou a Júlia. Ô, guys, espera aí. Esperem a Mari. Teacher, fala pra ela. Eu vou tomar a plaquinha. Boeira Minas, calma. E aí, Mari? Tenta arrumar aí o seu microfone. Ela escreveu no chat ali, Orto. Tá bom. Como você está aqui? É... Deixa eu ver aqui. Estou mesmo que a Sofia. Excited. All right. O que? Tem bicas. Bicas? Por quê? Porque eu vou matar a saudade da minha prima. Ah, that is nice. Eu achei que era porque hoje é sexta. Ah, that is good. Eu vou ver minha tia. Quando é sexta, é sempre desigual, né? Vou amanhã. Very good, Arthur. That is nice. And another one, Mari. Vamos ver se a Mari vai colocar no chat. Tenta falar, Mari, se você puder. É, bota no chat. Tenta ligar um pouco. Você, teacher. Me? Ah, eu não. Só porque eu tirei a minha. Oh, não, Mari. Parabéns, Mariana. Parabéns. Fez o certo. Fala aí, Raul. Fala se ela fez errado ou fez certo. Fez certo. Não, just because... Eu acho que ela viu que não podia fazer. Isso, Raul. Dança que nem o Raul Sessions. Oh, guys. Oh, please. Tinha um microfone. Tá muito barulho hoje. É... Hoje eu tô... I am... Ai, gente. Que difícil. I am... Não, você falou que tá diferente hoje. Ai, eu... Escolhe... Escolhe... Escolhe rap. Ai, eu... Porque é de excited. Eu escolhi excited. Because... Because... Tem because. Because... Eu vou cortar meu hair hoje. Eu vou cortar meu hair hoje. Igual do Raul. Brincadeira, não. Não. It's just a little. Só um pouquinho aqui, assim. Just a little. All right? A Mariana tá colocando hoje? Today, yes. I am excited. Ah, tá rima. Ok. That is. Mari, mais um. É o único dia dessa quarentena, viu? É o único dia que eu tô excited, né? É o único dia que eu tô excited, né? Yes, yes, yes. Não, é o único dia, não. Teve um outro dia que você teve. Acho que foi ontem. Não, foi no dia da receita do bolo. Foi no dia da receita do bolo, verdade. Eu tava excited. Só aquele dia e hoje. E o meu bolo deu tão errado. Não devia estar excited. Mas também anteontem você também colocou excited. Não. Yes? Oxi, não. All right. Hello. Não, ela colocou outro, mas não foi fine. Teacher, não parece que ela tá escrevendo um bolo aqui. How are you, Hello? Happy. Happy, 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 happy. Teacher, como se escreve? Hello. Hello? É com dois R's. R, R, E, L, O. R, não. É H, E, L, L, O. Hello. É. É quase Hello. Quase. But it's too well. Yeah. Happy Hello, ok. E o último, Mari? The last. What is it, Mari? Mari. Mari. Quem é? You. How are you today, Mari? Ah, você ouviu ela agora? Não. Eu tô vendo aqui no chat. Happy. Happy. Ah, tá. Hoje ninguém tá triste. Hoje não. Thanks God. Yes, yes. Isso é bom. Isso é muito bom. Mari tá falando because. 3. Alright. Hoje a gente podia jogar, né? Eu não coloquei nenhum jogo. Mas eu acho que a gente podia dar uma jogadinha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu compro. Oh, teacher. Oi. Oi. Ela respondeu. Oh. Ela falou. Vou comer. Alright. Ela vai comer. Hello, teacher. Hello, Luiz. Hello, Luiz. Deixa eu ver. Oi, teacher. Oi, teacher. Oi, teacher. Oi, teacher. Eu vou ouvir. A Mari tá conseguindo falar. Ela falou aqui, Luiz. Gente, deixem o microfone desligado, a Lilo. Please. Please. Eu vou colocar um jogo aqui pra gente. Já que hoje é sexta-feira. Acho que a gente pode ver um game. Boa, teacher. Né? Boa. Pra comemorar essa sexta-feira. Então tá. Vai ser sobre comida. That's okay for you. Everybody. Vixe, Maria. Vixe, Maria. A Mariana falou que vai comer a comida. It's about food. Vamos ver. A Mariana tá comendo comida e falou. Eba! É. Ó, vai ser individual, tá bom? Não vai ter time. That's okay. Alright. Individual. Eu vou perguntar pra pessoa. Aleluia, Mariana. Tem times, tá bom? Okay. Tá bom. A Mari comemorou ali. Aleluia. Vamos lá. Vamos colocar o microfone de vocês. Porque senão fica uma bagunça. Okay. I will hear. Eu vou colocar aqui. Mari, please. Também para de mandar mensagem no chat, please. Assim, quando for sua vez, tá bom, Mari? Alright? Então tá bom. Vamos lá. Eu vou começar com... I will start with... Julia Roberts. Vamos lá, Ju. No. No. Ei, yes. What is the number, Ju? Number one. Number one. Wow! What is this food? Macarons? não espagueti espagueti? sim, espagueti você gosta de espagueti? sim eu gosto muito bom, sim, eu gosto você prefere espagueti com molho ou sem molho? sem molho sem molho, that is it eu gosto mais ok, that is, alright vamos lá então eu vou fazer uma pergunta para a Sophie Sophie, you choose a number, so two que bonitinho what is this food? do you like it? do you like it? I love ele está fazendo balé esse hambúrguer é uma faia é você preferia um hambúrguer de chicken ou de meat? frango do you prefer chicken or meat? eu só gosto de carne e queijo carne e queijo, understand vamos lá então agora é um hambúrguer eu vou então com o Lucas Daniel Lucas Daniel você estava me chamando antes? você estava me chamando antes que foi, Lu? é que só tem um time só tem um time, é hoje é individual ok? ah, tá hoje ninguém ganha ninguém perde sete sete number seven ah what is this food? and do you like it? eu gosto what is this? é uma salad 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 do you like salad? salad muito muito that is it você gosta de comer tipo tomatoes alface pepino tudo que está aí tudo que está aqui ovo that is amazing very good Lucas vamos lá então agora com Raul let's go Raul number number h number h ah what is this food? and do you like it? também muito fofo that is very cute what is that? and do you like o que que é isso? cupcake cupcake do you like cupcake? cupcake você gosta? do you like? nunca provei não você nunca comeu um cupcake for sure? não nunca never 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 that is então a gente precisa fazer um cupcake we need tá bom that's all right and vamos lá próximo cupcake vamos então Arthur let's go you Arthur você não inventa de fazer mais uma coisa cupcake e o bolo já deu errado ah mas aí a gente faz um de verdade agora um cupcake mesmo vocês fazem não vou fazer não só vou assistir a aula ok number number five number five ah isso daqui é legal o que é o food and drink? do you like it? gente que fofinhos né? that is so cute é vou dar uma risadinha aqui ó o que é isso? o que é isso primeiro? é a gente aprendeu of course a gente tá tentando falar a resposta assim ó esse daí é bem difícil eita eita Arthur nossa travou eu? travou mas já voltou e aí Arthur? nossa é cookie é cookie e milk cookie ah cookies and milkshake milk just milk not a milkshake it's not a milkshake tá and do you like do you like cookie and milk do you like? sim yes yes mas você gosta de leite só mas é milk 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 com chocolate milk com chocolate yes ok é gostosinho mesmo também gosto vamos lá para o próximo vai ser a Heloisa Heloisa tem bird tem ai Helo não mais um aqui era uma prendinha era uma prenda ah eleven eleven vixe Helo você só está pegando você só está pegando prendas Helo that is it você ganhou um pote de ouro Helo that is vamos lá Helo mais um number vamos ver se cai alguma coisa para você bom quinze vamos no quinze ae agora sim Helo e muito fofo também what is this food and do you like? apple do you like apple? yes yes Helo I love it I love the apple that is it ok muito bem vamos lá então agora com com Bernardo 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 nine number nine ai que delícia what is this and do you like it I love this potato potato that is it do you like potato chute lunch yes ainda mais se for do mcdonald's that is delicious that is delicious very good Enzo cadê o Enzo cadê o Enzo? that's you Enzo oh mas o teacher passou um negócio é porque eu demorei oi o computador não tava funcionando tudo bem no problem perdeu 15 minutos não faz mal Enzo estamos jogando no problem no problem mas ainda tô no computador tá bom that is vai Enzo choose a number number three number three ai que delícia olha that is like very nice what is this teacher deixa eu ver what is this one esse daqui acho que todo mundo quer um desse que muda de cor everybody wants it né meio de unicórnio that is nice mas é é é pera o Enzo tá até nervoso com isso vai ice cream ice cream ice cream ice cream Enzo that is você gosta de ice cream do you like ice cream eu amo ice cream qual que é o seu favorite chocolate o de chocolate chocolate o meu favorite o meu favorite é o de pistache você já comeu sorvete de pistache não ele é todo green ele é uma delícia guys that is awesome os sorvetes que eu já comi posso falar pode mora não mora é é chocolate chocolate e o creme o de creme that is alright muito bem vamos então agora com Lívia 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 number Lívia e aí Lívia pode falar eu acho que tá saindo não tá ou não vamos ver aqui a Lívia tá sem som number 6 vamos lá no number 6 pra Lívia ai gente eu amo isso I love vocês sabem que eu amo this is all I love I love I love I love olha que tem aqui do meu lado ó pra vocês verem o quanto eu amo ó tcharam that is it I love these things ó pra você that is lembra que eu tinha até uma caneca na school that is it's a coffee do you like coffee Lívia você gosta de coffee pode ser coffee com milk ou só coffee ou sabia que eu já tomei um sorvete de coffee guys that is delicious um ice cream de coffee do tanto que eu gosto de coffee that is não Lívia that is so bad ok mas esse coffee tá fofinho vai that is a cute coffee vamos lá agora com Ana Ju Ana Ju ou Ana Júlia Ana qual number? 4 number 4 number 4 e a Ana ganhou um pote de ouro também oh igual a igual a hello pode escolher outro number Ana sorry um twelve twelve well ai i i love it this i really love it this is so amazing this is so amazing i really like it um it's a poppy pop pop e pop and i love it oh no someone can help you Ana someone can vai lá Arthur help you Ana it's a de novo que a gente não ouviu nada não ouviu pera ai tamo ouvindo? ai agora sim é pop corn pop corn pop corn pop corn yes do you like pop não eu só ajudei ela só falei pop corn ela finaliza nis pop corn nis yeah do you like pop corn eu também sei como é que é barato em inglês croquete croquete fala Ana do you like pop corn? tem umas que não é yes mas você gosta dela com manteiga sem manteiga com manteiga é gostosinho né? não com butter em cima é very delicious hum deu até vontade de comer uma pipoquinha that is it e vamos lá para a Mariana nossa o Raul ele tá assim nossa teacher uma pipoquinha fala Lucas Lucas quer falar também teacher eu consegui não me escutar? yes Mari ui fala Lucas antes da Mari falar Lucas é eu não sei se você percebeu mas já passou de duzentos já passou de duzentos a gente tá indo muito bem vai lá Mari number sixteen sixteen vamos ver o number sixteen ai que delícia what is this? já tá bem escrito aqui né? milk do you like milk Mari? i love mas só milk ou milk com outra coisa? milk chocolate milk and chocolate milk and chocolate muito bem agora é minha vez vamos lá vou colocar uma para mim vai lá Tim minha vez eu vou escolher o número hoje é dia 13 eu vou escolher o número 13 também já que hoje é o dia 13 ai what is this? quem gosta disso? quem será que gosta? eu 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 gosto sim of course i like it's a soda soda it's a coke that is amazing eu gosto muito sabia? não devia gostar porque faz muito mal para a saúde but i like so much não vai tomar não vai mais se tomar todo dia é de vez em quando só né? that is good é só em festa hum hum isso ai isso ai isso ai ó ainda ta escrito é uma coke ta escrito ali ó coque yes uma coke ainda ali errado e o ultimo quem vai ser premiado? eu li certo mas falei errado o ultimo what is the vai ter lição vai ter lição no book? a gente vai só ouvir a story hoje do Maskman that is it vai Sophie vai você so vai go go quem que foi o primeiro? quem que foi o primeiro? eu não me lembro acho que foi você não foi? acho que foi eu sim minha mãe só foi a segunda ah essa daqui so do you like? sim o que é isso? não sei se é uma gota ou é água é uma água é uma água é uma água sim é uma gota é uma gota de água é uma gota de água é uma gota de água sim muito bem muito bem pessoal eu fiz duas vezes mas todo mundo ficou com a mesma coisa sim todo mundo ficou com a mesma coisa sim muito bem a gente foi bem ó 277 pontos eu fiz duas vezes mas muito bem muito bem não dá pra fazer todo mundo pessoal antes da gente fazer peraí o que eu fiz aqui oh my god o que eu fiz o que eu fiz o que eu fiz peraí 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 muita calma nessa hora porque a picture tá toda atrapalhada a gente guys a gente vai ver a story do Mask Man no book colorido tá bom? então quem quiser acompanhar no book color é a última story it's the last story book colorido eu acho que é a página page number 89 é a página 89 89 vou ver aqui ó this is the story about Mask Man que alguém quer falar alguma coisa Samona want to say something Sophie acho que a Mari quer falar Mari tem que tipo entrar na página não é pode pode acompanhar no book mas não quer teacher é você pode esperar um pouco que agora eu vou pegar o book ok 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 deixa eu colocar aqui guys e aí a gente vai vendo junto a story é a última story vai ser aniversário de alguém aí alright vamos ver quem será que é Toys in the Toy Box come alive walk and talk on the count of five one two three four five apple apple banana 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 orange and cake orange and cake Marie come and do the food train with us ok ice cream and chocolate ice cream and chocolate burger and I don't like apples or bananas monty's got my ice cream and chocolate but I don't like ice cream and chocolate my favourite food's cake yuck i like apples and bananas listen listen I know can we chant our favourite food yes ok let's chant our favourite food now I've got the ice cream and chocolate apple banana 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 orange and cake orange and cake ice cream and chocolate 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 o monte é o monte não o Trevor é estranho hein ele gosta de comer penceu guys this is a little strange não é they like to eat penceu mas ele é um monster né é um troll então that is it Ok, guys Antes da gente Acho que por hoje That is it A gente pode ouvir uma music Antes da gente ir embora Ou vocês podem cantar uma music What do you think? What do you think? Cantar uma Eu acho que quem pode cantar uma música hoje Tem gente que já tá cantando aqui Vai, Raul, canta uma música aí pra gente A gente podia fazer um karaokê, né? Do you want a karaokê? É legal, um karaokê That is it É, fica aqui Pode ser um karaokê, Raul? Posso colocar um karaokê pra gente? What is that? Are you singing a robot song? Gente, o Raul vai fazer uma presentation? Cadê você, Raul? Peraí Vamos ver, cadê o Raul? Nossa, Raul Mas, gente, você tem que cantar You need to sing Cantar? É Pode ser qualquer música? Pode O que é isso? Oh, meu Deus Gol? Não, tá bom então That is no problem No problem Deixa eu colocar assim agora Vamos ver então Vocês querem um karaokê? A gente pode fazer um karaokê Eu coloco uma música Vocês vão lendo a música Pode ser, né? Deixa eu colocar então aqui Um karaokê pra gente Karaokê, karaoke, karaoke Deixa eu colocar aqui Wait a minute Pode ser baby shark, né? Todo mundo sabe baby shark That is? O que vocês acham? What do you think? Baby shark? Não Vocês falam Não Não Nossa, baby shark Ok Deixa eu ligar o microfone E aí vocês vão me dando ideias Pode ser um de cada vez Não falem todos ao mesmo tempo Ok? Não vai dar ruim aqui Um de cada vez Beleza Teacher Ideias Teacher Meu Deus Teacher Antes de começar Eu posso escolher A music Beliza Qual é a music, Mari? É Coloca Me blood Quem? Me blood Que beleza Quem é a Fia? Você falou aí, Fia? Também tem É o que é Fia de Jesus Fia 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 Deixa eu ver aqui, ó A Júlia já Fia 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 Júlia, você já a viu Você A Júlia já a viu Ela já ouviu essa música já Eu também já ouvi mais É o que eles mostram Fia Fia Tem Pode ser É Coloca Me blood Eu posso cantar? Que que eu vou O que é cantar? Então a gente vai cantar Sofie cantar Ó Todo mundo Silence Vai Sofie Canta aí então Pra gente Teacher Eu quero Que nós Uma festa Só o que? Tá Eu vou tentar Vai lá Eu vou desligar o som Tá bom Vai Eu ainda não tremei tudo Mas ela já treina um pouquinho Então Tá valendo Vai lá Vai lá Vai Errada Errada Vai Sofie Eu vou desligar tudo Deixa eu colocar aqui Cadê? Não Não desliga Não desliga Não Ai desliga Eu não consigo Não Vai Um Dois Mas eu vou sair da tela Eu vou sair Tá bom Vai One Two Three Não consigo Não consigo Não consigo Não consigo Não vou Não vou Ah Por que? Sofie Por que não? A gente não te ouviu É A gente É Então coloca a música Que a Mariana Falou Coloca 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 Música Que a Mariana Falou Eu conheço a música Mas eu não consigo Ainda não treinamos Vamos colocar uma de dançar Ah teacher Coloca me blanca Por favor É Coloca teacher Por favor Eu não consigo ouvir vocês Está muito barulho Desliguem o microfone Todo mundo Please Muito barulho Eu não consigo Coloca Coloca Noise Muito barulho Não dá Teacher Oi Você pode colocar Amigote Please O que? Amigote? O que que é amigote? Mi blood O que é que eu escrevo No chat Teacher? Mi blood Mi blood Mi blood Mi blood Mi blood Mi blood Que música é? Eu posso escrever Na verdade Deixa eu ver Mi blood Deixa eu ver Assim? Mari, não existe essa música Existe teacher Eu escutei com ela Não tem aqui no YouTube Mari Mi blood Mi blood? Então é uma música de jogo Não é Vai, teacher Vai, teacher Não tem aqui no YouTube E aí Gente